Sim, ó, tá filmando. Conversa com as pessoas. E aqui, eu tô fazendo, ó, aqui da minha mãe. Eu tô fazendo um ator aqui da minha mãe. E, ó, tô aqui. Aqui na metade. Eu já sabia de ir embora. Eu já saí da história. E aqui, eu tô aqui que eu vou. Ó, eu vou na história depois. Porque é meu manchador. E aí, não me vai levar. Eu vou na história depois. Então, então, que vai ficar de noite. Mas, mas, agora... Tá, tá de dia. E aí, eu vou na história depois. E aí, a mamãe não vai me levar. Aqui, ó. Aqui é o chão. Aqui é a parede. Aqui é o meu ato. Aqui é o meu reduro. E aqui, ó. E aí, eu vou... Eu vou... Eu vou na história. E aí, eu já saí da história. Eu já bitei. Já bitei com a minha mãe. Agora, ele vai bicar de panonete. Aí, no que tal? Já pra... E aí, vai bicar... E aí, a gente vai bicar... E aí, a gente vai...